Olá, seja muito bem-vindo! Bem-vindo a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meu caros, hoje eu estou fazendo um vídeo em especial para os empreendedores, construtores. Hoje eu estou aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, no bairro Fiore, de Montanha Del Fiore, tá gente? O bairro Continuação, Varzé Grande, ali a fábrica dos móveis Sierra, tá gente? Localização privilegiada na Serra Gaúcha e essa vista maravilhosa. Meu caro, eu estou aqui num super lote de 6 mil metros quadrados praticamente, com a taxa de ocupação de 40%, onde você pode edificar no novo plano diretor de Gramado, 12 mil metros quadrados de área construída. Isso é equivalente a 185 apartamentos de área mínima de 57 metros quadrados do plano diretor de Gramado. Essa área pode ser sua, meu caro construtor empreendedor. Você não vai precisar descapitalizar dinheiro da sua empresa para edificar aqui. Meu caro, 185 apartamentos de 2 quartos, uma infraestrutura no meio, com toda essa vista para a natureza, para a montanha, pega a vista para a linha bonita. Gente, maravilhoso. O que eu quero dizer para vocês? Mais de 150 milhões de VGV, com 2 dormitórios aqui, meu caro construtor. Você pode vender a 550 mil numa condição de 60 meses, ou você pode vender à vista por 450 mil, você ainda está ganhando dinheiro. E, meu caro, permuta 100% no local. Você não precisa comprar esse terreno, você entra com a parte da construção e o nosso cliente aqui da A4 Imóveis ganha uma porcentagem de área construída. Se interessou, quer saber mais? Deixa eu te dizer outro detalhe. A taxa de área construída é bem pouquinho, muito pequena. Gente, oportunidade única. Cliente não é aqui da Serra, recebeu esses lotes. Cliente nosso é da Praia, então está facilitando a negociação. Rua Asfaltada, na frente aqui, gente. E aqui atrás de mim, deixa eu te mostrar. Aqui atrás de mim, vai ser feito um loteamento, tá, gente? Um condomínio também fechado, que vai ficar de frente para o seu empreendimento, meu caro amigo construtor. Gostou da ideia? Quer saber mais? Então, clique em Saiba Mais. Tem um link aqui embaixo. Faça uma reunião com a gente. Pode ser online, disponibilidade sua. E fique agora com algumas imagens aéreas desse super negócio, desse super lote, para você fazer a diferença, ir bem, fazer o seu nome, o nome da sua construtora aqui na Serra Gaúcha, tá bom? Mais detalhes, mais informações, fico à disposição. Um abraço ao seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana e aguardo a sua chamada. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.